Olá, gente! Eu sou a Michele e sejam muito bem-vindos aqui no canal, num vídeo bem diferente, num cenário bem diferente do que vocês estão acostumados. Mas é porque eu tive a ideia agora, assim, de supertão, e comecei a gravar para não me arrepender, de mostrar para vocês um pouco do meu processo criativo com relação à produção de conteúdo lá do clube. Porque eu avisei, né, para o pessoal, estou avisando aí para o pessoal, que eu vou abrir inscrições para o clube no dia 4 de julho, né, próximo mês. E aí começam a surgir dúvidas, né, sobre o clube, o que é, como é, e as pessoas estão me perguntando muito também ultimamente sobre esse processo criativo, sempre me perguntando também sobre como que eu estudo literatura, porque eu estudo literatura sozinha, né, eu comecei a estudar literatura, na verdade, sozinha. Hoje em dia eu faço três pós-graduações, mas eu comecei a estudar literatura sozinha, e durante anos da minha vida, assim que eu estudei literatura. Então as pessoas me pedem muitas dicas, me pedem para mostrar, de fato, esse processo. E aí eu resolvi juntar, né, porque esse processo criativo do clube, ele acaba que é bem ligado à questão do estudo, né, porque eu preciso estudar muito para fazer o conteúdo do clube. Mas o conteúdo do clube não é só estudo, também existe um negócio de catar foto, de pegar vídeo aqui, vídeo ali, porque lá no clube eu faço também documentários sobre a vida dos autores, então não é só vídeo eu falando, né, diretamente com a câmera, eu mostro algumas coisas também, que eu acho legal dar uma agitada, né, nos vídeos, fica mais interessante de assistir. Então eu vou mostrar para vocês como que eu junto tudo isso, tanto a parte do estudo, né, das obras, como que eu passo isso para o pessoal lá do clube, e também a parte criativa, como que eu junto todo esse material. Enfim, vamos ver o que vai dar nesse vídeo aqui, acho que vai ficar legal, vou mostrar também um pouco do ambiente lá do clube, né, vou mostrar a vocês por dentro do clube como que é, porque muita gente tem essa curiosidade também de saber como que é, de fato, lá a plataforma, como que os conteúdos são colocados lá. Então eu vou mostrar um pouco de tudo isso para vocês no vídeo de hoje, tá bom? E fiquem sabendo então que eu vou abrir inscrições para o clube no dia 4 de julho, vai ser o último, a última vez que eu vou abrir inscrição esse ano, tá gente? Eu não vou abrir no final do ano, eu estou avisando em todos os lugares isso, porque eu tenho o costume de abrir o clube no final do ano, e eu não vou abrir no final desse ano, porque eu estou com os outros projetos aí também, tá bom? Então é a sua última oportunidade de participar do clube esse ano, dia 4 de julho, e dá uma olhada aí como que é um processo criativo, e até bom esse vídeo para que vocês conheçam de fato o clube. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto